Vamos falar sobre assédio no ambiente de trabalho? O tema é Assédio Sexual. Campanha Agosto Lilás. Conheça a política de prevenção e enfrentamento da violência, do assédio e de todas as formas de discriminação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região. A Resolução Normativa nº 7, de 3 de maio de 2024, no artigo 2º, inciso 4, define o assédio sexual como qualquer comportamento de natureza sexual que é imposto a alguém contra a sua vontade. Isso pode ser por palavras, gestos, toques físicos ou outros meios. E tem o efeito de incomodar, constranger, afetar a dignidade da pessoa ou criar um ambiente intimidante, hostil, humilhante ou perturbador. É importante entender que o assédio sexual acontece por causa do comportamento do agressor e não da vítima, independente de como ela se comporta ou se veste. Mesmo que a vítima não tenha recusado de forma clara vergonha, desconhecimento ou medo. Os colegas devem apoiar a vítima, se oferecer como testemunhas e informar o setor responsável, o chefe do agressor ou a entidade de classe sobre qualquer caso de assédio sexual que tenha um vício. O assédio sexual no trabalho é uma falta grave e pode levar a um processo disciplinar, com punições conforme a Lei 8.112 para servidores públicos e Lei Orgânica da Magistratura Nacional para magistrados. Qualquer pessoa, seja magistrado, servidor ou detentor de função ou de cargo comissionado, funcionário terceirizado, estagiário ou menor aprendiz, pode denunciar casos de assédio sexual que presencie ou sofra. Se você é vítima de alguma dessas situações, não se care. Você terá apoio psicológico e garantia de sigilo e de proteção. O silêncio machuca, adoece a alma. Se você testemunha a pessoa em situação de assédio, não se omita. A omissão só beneficia o assediador. Assédio sexual é crime. Código Penal, artigo 216-A. Canais de comunicação. A notícia de violência, assédio ou discriminação poderá ser apresentada a diferentes instâncias institucionais do TRT-7. Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Saúde, Comitê de Prevenção e Enfrentamento da Violência, do Assédio e da Discriminação, Subcomitê de Acessibilidade e Inclusão, Comitê de Ética e Integridade, Corregedoria Regional, Ouvidoria e Ouvidoria da Mulher. Corregedoria Indiana,